O Corpo de Bombeiros foi acionado pela própria vítima que acordou no meio desta região de mata às margens da BR-158 em Pato Branco. A região fica entre o trevo do aeroporto e o trevo da Itacolomi, acesso ao bairro Palanalto. A vítima foi encontrada no meio da mata, em local ermo e de difícil acesso. Sargento Edson Antônio, do Corpo de Bombeiros, contou à nossa equipe como foi o trabalho de localização da vítima. A gente foi acionado, via telefone de emergência, por uma pessoa que dizia que estava em meio a uma mata impossibilitada de sair e que havia sido estrupada por algumas pessoas. Diante dessa informação, a gente foi conversando com essa vítima para tentar identificar em qual local de mata que ela estava, haja vista que ela não sabia identificar. A única coisa que ela referia é que do local que ela estava, ela conseguia enxergar um pedaço de luzes na cidade, o que já nos adiantava de que ela estava em uma região de mata bem próxima da cidade aqui. Continuamos apurando, verificando que ela tinha saído de um local aqui, de Pato Branco, a pé, junto com outras pessoas, o que também dava característico a que não tinham se afastado muito. O atendente manteve ela na linha, a gente deslocou com as viaturas com uma sirene ligada e o telefonista foi conversando com ela para que quando ela ouvisse a sirene, ela fosse falando para ele que estava ouvindo. Chegou num ponto em que ela identificou as sirenes e falou que a sirene estava próximo dela. Então a gente parou com as viaturas e começou a fazer uma busca a pé nessa mata adjacente aqui à rodovia. A gente continuou gritando pelo nome dela até que em determinado momento a gente teve uma resposta positiva dela respondendo para nós dentro dessa mata. Então a gente conseguiu acessar o local onde ela estava, um local de muito difícil acesso devido a toda a mata e os barrancos que tem. E a gente extraiu ela desse local e agora está fazendo atendimento dela aqui na ambulância para encaminhar para a casa hospitalar e aí o encaminhamento com a polícia militar e polícia civil para os procedimentos cabíveis. O caso agora será investigado pela Delegacia da Mulher em Pato Branco. O Boa Noite Cinderela é um golpe onde a vítima fica dopada ao ingerir uma bebida misturada com drogas que a fazem perder os sentidos, geralmente por várias horas. O que pelo relato da jovem aos bombeiros parece ter sido o método utilizado pelos homens que a abordaram.